Eles estão na produção do começo ao fim. Sem eles, tudo seria escuro. Nada de imagem, nada de equipamentos funcionando, nada de energia circulando. No Profissionais em Cena de hoje, os eletricistas. O papel do eletricista é sempre estar junto do diretor de fotografia para colocar as luzes no ponto correto que ele quer iluminar o filme ou o comercial. Geralmente, quando a pessoa entra na produtora, a primeira coisa que ele quer fazer é pegar a câmera. Ele nunca quer aprender como enrolar um cabo. Então, na minha área de parte elétrica, ele tem que saber muito a matemática. Se a gente tem um refletor de mil watts, a gente tem que calcular tudo para poder botar o cabo correto, o milimetragem de cabo correto. Tem que saber a amperagem, a ampedância. Tudo isso a gente tem que saber. E para falar de eletricistas, a gente não poderia deixar de conversar com Sagatio, atuante há 50 anos na profissão. Sagatio, como foi que você começou a trabalhar como eletricista? Eu comecei porque a minha família sempre foi de cinema. Minha mãe e minha tia começaram na Veracruz. Aí fui lá servir café com o Vice Boy na Veracruz. E aí comecei com 14 anos lá. E para você, como é que você avalia um bom profissional, um bom eletricista? É o cara que está sempre perto do fotógrafo, ligado no fotógrafo, aprender a trabalhar com fotógrafo, quer dizer, para o fotógrafo não ficar pedindo. Com o eletricista, a gente visita as locações junto com o diretor de fotografia. Ele fica sabendo exatamente o que é que ele tem que fazer no local, onde é que ele vai ligar a luz, onde é que o diretor de fotografia quer que posicione determinado refletor. Um cuidado que o eletricista deve ter com o SETI. Qual é? Cuidar é na hora de ligação, ninguém ficar perturbando. Trabalhar sozinho, consciente, não subir em poste, não roubar luz. Quer dizer, trabalhar com segurança. Na minha opinião é isso. Eu vou mostrar aqui para vocês o equipamento que a gente usa no dia a dia num set de filmagem. Esse aqui é o saco de areia, como você vê, que é para prender os refletores ou fazer proteção de algumas maquinárias. Três tabelas. Por que ela é três tabelas? Porque ela tem três lados diferentes. São acessórios que a gente usa às vezes para fazer algumas tractanas, para prender refletor. Sargento com pino, que às vezes a gente tem situações que tem que prender refletor em parede. Bom, no meu caso, eu fiz escola técnica. Fiz escola técnica, depois fiz Senai, e agora há pouco voltei em Senai de novo para fazer o NR10, que é o modo de segurança da elétrica. hoje eu me sinto mais capacitado, porque eu fiz os cursos técnicos, e é uma coisa que Pernambuco está em falta. A maioria dos profissionais aqui são autodidatas. A formação é assim, é como eu te falei, eles procuram se melhorar, eles vão, eles procuram o desafio, eles procuram se especializar. Eu conheço alguns eletricistas daqui que estudam, que procuram cursos. Mas aqui já tem um mercado muito bom, eu acho que ele melhorou nesses últimos anos, muito, ele melhorou bastante. A remuneração, ela tem uma grande diferença em todos os estados, quer dizer, todos os estados não, de cidade a cidade. Poucas produtoras trabalham com profissional fixo, mas sempre precisam contratar profissionais freelancer. Agora a grande questão não é nem o valor, é o amor que a gente tem pelos filmes que a gente faz, pelos comerciais, pelo trabalho em si, que a gente realmente gosta. Jacaré, para rebater a luz, fazer a curvação, fazer a vareta, sempre para alongar. Equipes de fora chegam aqui e contratam profissionais daqui, trazem profissionais de fora também, mas contratam profissionais daqui e até explicar, olha, eu quero aquele sujeito ali, eu quero aquele, entendeu? Porque são especializados, são bons, bons, não devem nada a nenhum profissional de outro estado. A gente trabalha com bons equipamentos ou com maus equipamentos. A gente cria situações diferentes e a gente, porque a gente não é para criar dificuldade, a gente é para criar soluções. não é para criar soluções. E aí